Olá, criançada! Eu sou a Moranguinho! Nossa feira culinária da Cidade das Frutinhas está a todo vapor! E se você gosta de doces, veio ao lugar certo! Todos os meus amigos têm ingredientes preferidos! Use-os em suas receitas e eles vão recompensar com novos enfeites legais para fazer sua barraquinha ficar fofíssima! Na nossa feira culinária, as receitas são nham-nham! E os ingredientes são frutiliciosos! Venha cozinhar conosco! Bem-vindos à feira culinária da Moranguinho! Minhas amigas estão premiando as comidinhas mais frutiliciosas do evento! Confira as placas perto de cada barraquinha para ver quem tem um desafio e um enfeite que você possa ganhar! Raspadinha arco-íris Para aumentar as chances de ganhar um lindo enfeite, use o ingrediente preferido da Amora Linda! Despeje o gelo no processador de alimentos O processador da ameixinha bata até obter raspinhos de gelo Cuidado para não misturar demais! Despeje a raspadinha em cada recipiente Despeje um suco de frutas diferente em cada recipiente Vai ficar tão lindo! O formato de copo vai deixar a raspadinha super especial! Use a criatividade! Aperte os botões para despejar a raspadinha Vai ficar lindo se você alternar as cores! Se apertar dois botões ao mesmo tempo Você pode misturar as cores Ou criar outras novinhas! Consegue criar o verde, o laranja ou o roxo! Com a caneta de glacê da Cerejinha É fácil adicionar mais detalhes Cubra a raspadinha com um pouco de chantilly Glacê de damasco Glacê de lavanda Nossa! Uns granulados cairiam muito bem! Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nessa etapa? Fantástico! Uma imagem minha ou das minhas amigas ficaria ótima! Escolha o melhor canudo para beber a raspadinha de forma mais divertida! Ficou um frutinho lindo! Para beber a raspadinha, basta tocá-la Cuidado para não beber muito rápido! Seu cérebro pode congelar! Ai! Congelou o cérebro! Beber muito rápido pode dar dor de cabeça! Isso aí! Você ganhou uma fita azul! A Amora Linda amou sua receita! Ganhar uma fita azul Significa ganhar um enfeite frutilindo para sua barraquinha Quais enfeites vão deixar sua barraquinha fruta especial? Ficou fantástico! Que barraquinha encantadora! Vamos escolher outra receita! Muito bem! Agora, sua nova receita está no quadro das receitas frutásticas! Você pode ver todas as receitas que criou no quadro das receitas frutásticas! Você pode ver todas as receitas frutinhas frutas! Você pode ver todas as receitas que criou! Raspadinha arco-íris! A gotinha de limão tem alguns ingredientes preferidos! Use-os e ganhe um enfeite especial para a sua barraquinha. Despeje o gelo no processador de alimentos. O processador da ameixinha mistura automaticamente. É bem bata até obter raspinhos de gelo. Cuidado para não misturar demais. Despeje a raspadinha em cada recipiente. Despeje um suco de frutas diferente em cada recipiente. Vai ficar tão lindo! Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nessa etapa? Você está arrasando na cozinha! Use a criatividade! Aperte os botões para despejar a raspadinha. Vai ficar lindo se você alternar as cores. Se apertar dois botões ao mesmo tempo, você pode misturar as cores ou criar outras novinhas. Consegue criar o verde, o laranja ou o roxo. Com a caneta de glacê da cerejinha, é fácil adicionar mais detalhes. Cubra a raspadinha com um pouco de glacê de lavanda. Glacê de laranja. Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nessa etapa? Você está arrasando! Enfeite com coberturas e frutas! Uma imagem minha ou das minhas amigas ficaria ótima! Escolha o melhor canudo para beber a raspadinha de forma mais divertida! Hum, ficou frutinho lindo! Para beber a raspadinha, basta tocá-la. Cuidado para não beber muito rápido! Seu cérebro pode congelar! Você ganhou uma fita azul! Excelente trabalho! A gotinha de limão adorou sua receita! Ganhar uma fita azul significa ganhar um enfeite frutinho lindo para sua barraquinha! Quais enfeites vão deixar sua barraquinha frutinho especial? Ficou fantástico! Que barraquinha encantadora! Vamos escolher outra receita! Muito bem! Agora, sua nova receita está no quadro das receitas frutásticas! Raspadinha arco-íris! A ameixinha só dá recompensas especiais para receitas de espejo gelo no processador de alimentos! O processador dá a bata até obter raspinhos de gelo! Cuidado para não misturar demais! Despeje a raspadinha em cada recipiente! Despeje o suco na raspadinha! O formato de copo vai deixar a raspadinha super especial! Use a criatividade! Aperte os botões para despejar a raspadinha! Vai ficar lindo se você alternar as cores! Se apertar dois botões ao mesmo tempo, você pode misturar as cores! Ou criar outras novinhas! Consegue criar o verde, o laranja ou o roxo! Com a caneta de glacê da cerejinha, é fácil adicionar mais detalhes! Cubra a raspadinha com um pouco de chantilly! Glacê rosa claro! Glacê rosa claro! Glacê violeta! Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nesta etapa? Fantástico! Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nesta etapa? Fantástico! Uma imagem minha ou das minhas amigas ficaria ótima! Escolha o melhor canudo para beber a raspadinha de forma mais divertida! Hum! Ficou fruto lindo! Para beber a raspadinha, basta tocá-la! Cuidado para não beber muito rápido! Seu cérebro pode congelar! Você vai fazer uma fita azul! Incrível! Você ganhou uma fita azul! A amiginha achou a sua receita a melhor das frutimelhores! Ganhar uma fita azul significa ganhar um enfeite fruto lindo para sua barraquinha. Quais enfeites vão deixar sua barraquinha fruto especial? Ficou fantástico! Sua barraquinha está fruto ótima! Vamos continuar cozinhando! Muito bem! Agora, sua nova receita está no quadro das receitas frutásticas. Raspadinha arco-íris! Use meus ingredientes preferidos para ganhar novos enfeites para sua barraquinha. Despeje o gelo no processador de alimentos. O processador da ameixi bata até obter raspinhos de gelo. Cuidado para não misturar demais! Despeje a raspadinha em cada recipiente. Despeje um suco de frutas diferente em cada recipiente. Vai ficar tão lindo! O formato de copo vai deixar a raspadinha super especial! Use a criatividade! Aperte os botões para despejar a raspadinha. Vai ficar lindo se você alterar as cores! Se apertar dois botões ao mesmo tempo, você pode misturar as cores ou criar outras novinhas. Consegue criar o verde, o laranja ou o roxo. Com a caneta de glacê da Cerejinha, é fácil adicionar mais detalhes. Consegue encontrar o glacê rosa claro. Delicioso! Glacê de lavanda. Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nesta etapa? Você está arrasando! Enfeite com cobertura de frutas! Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nesta etapa? Bom trabalho! Escolha o melhor canudo para beber a raspadinha de forma mais divertida! Ficou frutinho lindo! Para beber a raspadinha, basta tocá-la. Cuidado para não beber muito rápido! Seu cérebro pode congelar! Eu amei a sua sobremesa! Você ganhou uma fita azul! Ganhar uma fita azul significa ganhar um enfeite frutilindo para sua barraquinha! Quais enfeites vão deixar sua barraquinha frut especial? Ficou fantástico! Que barraquinha encantadora! Vamos escolher outra receita! Muito bem! Agora, sua nova receita está no quadro das receitas frutásticas! Raspadinha arco-íris! Se você usar os ingredientes preferidos da laranjinha, você ganhará um novo enfeite para sua barraquinha! Despeje o gelo no processador de alimentos! O processador da ameixinha bata até obter raspinhos de gelo! Despeje a raspadinha em cada recipiente! Despeje o suco na raspadinha! O formato de copo vai deixar a raspadinha super especial! Use a criatividade! Aperte os botões para despejar a raspadinha! Vai ficar lindo se você alternar as cores! Se apertar dois botões ao mesmo tempo, você pode misturar as cores! Ou criar outras novinhas! Consegue criar o verde, o laranja ou o roxo! Com a caneta de glacê da cerejinha, é fácil adicionar mais detalhes! Cubra a raspadinha com um pouco de chantilly! Glacê vermelho! Glacê de baunilha! Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nesta etapa? Fantástico! Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nesta etapa? Bom trabalho! Consegue encontrar o ingrediente ou o item preferido nesta etapa? Fantástico! Escolha o melhor canudo para beber a raspadinha de forma mais divertida! Eba! Deve estar frutilicioso! Para beber a raspadinha, basta tocá-la! Cuidado para não beber muito rápido! Seu cérebro pode congelar! Parabéns! Parabéns! Você ganhou uma fita azul! A laranjinha ficou impressionada! Ganhar uma fita azul significa ganhar um enfeite frutilindo para sua barraquinha! Quais enfeites vão deixar sua barraquinha frutilindos? Ficou fantástico! Sua barraquinha está frutótima! Vamos continuar cozinhando! Muito bem! Agora, sua nova receita está no quadro das receitas frutásticas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! smart skypefão, cara! X natural!